Boa tarde pessoal, meu nome é Eli, estamos aqui nessa tarde, vamos inaugurar o nosso canal com o vídeo de uma broazinha de fubá, a qual é facinho da gente estar fazendo não leva muitos ingredientes, leva poucos ingredientes, é fácil de preparar e hoje nós vamos estar inaugurando o nosso canal com este vídeo já peço desde o começo a vocês, por favor, aqueles que puderem dê um like dê um likezinho, comenta, compartilha, porque nessa quarentena esta broazinha é o ideal que a gente está fazendo para tomar o nosso cafezinho da tarde é que a gente não pode ir na padaria e para os ingredientes para a gente fazer a nossa broa, nós vamos precisar eu utilizei esta xícara aqui, ela tem 150 gramas nós vamos usar 2 xícaras de fubá, 2 xícaras de trigo 1 xícara e meia dessa daqui de açúcar eu estou utilizando aqui açúcar refinada, mas você pode estar utilizando a comum mesmo é porque quem casa tem a refinada eu vou estar utilizando ela nós vamos precisar de 3 colheres bem cheias de margarina da sua preferência, 2 ovos e aqui tem também 2 gemas já batidinhas porque nós vamos precisar para pincelar as broazinhas quando colocar no forno e uma tampinha de fermento e também nós vamos estar utilizando uma xícara de coco essa xícara de coco é coco fresco, a qual a gente pegou ali no quintal, ralamos mas você pode estar também utilizando o coco do mercadinho mesmo aqueles que vêm de pacotinho ou até mesmo você pode estar colocando nessa receitinha erva doce mas erva doce aqui em casa ninguém é muito assim chegado nós vamos estar colocando o coco e ali também, não sei se eu falei porque é o início, a gente fica nervoso assim mesmo eu vou colocar também uma xícarazinha de leite eu vou estar utilizando para molhar massa vamos aprender como se faz essa broazinha primeiro você vai colocar numa bandeja numa vasilha redonda bem espaçosinha, tá? não pode ser apertadinha não, depois você vai ter que mexer com a mão senão vai fazer bagunça de sua casa duas xícaras de fubá duas xícarinhas de fubá duas de trigo primeiro nós vamos estar colocando aqui, pessoal os recheios secos, tá? o ingrediente seco depois a gente vai colocar os molhados porque a gente vai mexer com a mão aí para não fazer muita bagunça aqui a gente já vai acrescentar o açúcar que é uma xícara e meia de açúcar de 150 gramas cada uma e a gente vai dar uma mexidinha aqui vamos misturar tudinho direitinho para que os ingredientes venham se encorpar, né? misturar para não ficar sem ser misturado direitinho dentro da receita, né? a gente tem que usar a creatividade é o que você você pega, faz do seu jeito isso aqui você pode até inventar inovar aí se quiser misturar no recheio ou coco aqui eles tem uns coco mais mais umedecidozinho a gente compra também no mercado não sei se na região de vocês tem vocês podem colocar a erva doce o que você quiser estar colocando tem gente que até coloca cravozinho também para dar um gostinho mas de você aí a gente vai misturar aqui uma tampinha de fermento que é uma colher de sopa mais ou menos nós vamos misturar aí agora nós vamos estar acrescentando os dois ovos inteiro, tá pessoal? se você quiser não quiser com a pelezinha você pode estar separando aí peneirando mas tem que ser dois, tá? dois ovos tirando a perinha da gema porque tem muita gente que não gosta porque deixa aquele aquele cheirinho, né? cheirinho de ovo forte mas a saborosinha não fica nesse cheirinho de ovo porque a gente colocando ovo aqui vai para o forno aí vai estar assando aí não fica aquele cheiro tem gente que fica com receita de estar fazendo receita com os ovos inteiros por causa dessa dessa perinha porque tem muita gente que gosta de peneirar a gema mas fica despreocupado que não vai ficar com esse cheirinho não, tá? vai ficar super gostoso e todo mundo na sua casa vai gostar dessa receitinha e é algo assim que é fácil da gente estar fazendo no nosso dia a dia a gente que tem criança em casa a gente que muitas vezes nessa quarentena não pode sair para ir em uma padaria estar ali comprando um pãozinho porque até mesmo por causa da condição financeira neste momento estamos passando por momentos difíceis na economia financeiramente muita gente está passando isso aqui é fácil de fazer no nosso dia a dia fica que nem aquelas grosinhas da padaria aí que a gente vai estar agora acrescentando as três colheres de manteiga três colherinhas cheias de manteiga aqui vamos mexer bem vamos mexer direitinho e é bom essa receita que não suja a casa a gente quer bando de casa a gente quer fazer uma receita prática que não suja porque tem receita que suja tudo mas se sujar depois a gente dá um jeitinho tudo a jeito aí que a gente vai mexer aí você está vendo que aqui está ficando assim está ficando meio tipo farofa porque os ingredientes eles são dependendo da farinha ou da quantidade da sua manteiga como é da marca da sua manteiga não vai conseguir molhar a massa muito por isso daquele leite que eu falei desde o começo do leitezinho aqui do leite para a gente está dando uma olhadinha para estar dando conta olha eu fazendo barulho aqui olha eu fazendo barulho eu peço eu peço vocês que se inscreva no nosso canal dá like aí compartilhe estamos no começo a gente fica nervoso no começo assim mesmo a gente nem sabe como começa direito mas depois tudo vai dando certo se encaixou basta a gente primeiramente dar o primeiro passo ter coragem de fazer aí aqui você já vê que ficou já numa texturinha bem molhadinha aí agora a gente vai estar fazendo o que? o coco eu vou deixar para misturar um pouquinho depois não vou misturar agora não vou dar só uma olhadinha para a gente vai misturando tudo aqui na massa aí você vai molhando de pouquinho em pouquinho para não molhar muito mas vamos mexendo nessa massinha que eu dessoo aí pessoal eu vou olha eu estou dando medo de querer dar um pontinho eu vou parar de mexer vou aqui lavar minhas mãos rapidinho para a gente estar colocando a mão aí na massa para a gente estar amassando aí solvando essa bronze lava as mãos direitinho né de hênis da mão aqui a gente vai tirando aqui ó já está quase no ponto a gente não vai utilizar esse leite todo tá esse leitezinho aqui é só para a gente dar o pontinho a massa aí agora aqui eu vou jogar este coco saboroso tá uma delícia esse monte de coco aqui vai ficar perfeita agora a gente vai maçã aqui ó vocês viram olha aqui o tanto de manteiga que coloquei aqui já tá quase dando ponto aí você tem que ir solvando até ela soltar da vasilha assim que nem quando faz pão ela vai soltando assim da vasilha aí a gente vai solvando ela aqui depende muito do trigo depende muito da manteiga de que marca que é tem muitas vezes que vai dar o ponto rapidinho o leite você viu o tantinho que eu usei pessoal muito pouco leite e já tá ó dando já o pontinho aqui da nossa broa ó neste canal pessoal eu tenho eu tô querendo colocar vídeos assim culinárias receitas de bolos de salgados muitas vezes fazer uma comida no dia a dia que a gente acha que é que é assim mais mais é assim interessante passar pra vocês tem muitas vezes que as pessoas assim muitos não sabem né muitos não sabem fazer as receitinhas aí vocês tá vendo como tá grudando a mão aí quando aí mas aqui ela já tá soltinha soltinha da vasilha tá vendo quando ela começar a grudar assim na mão você volta de novo lava sua mão e volta aqui que ela não vai agarrar mais só um momentinho que eu já volto pessoal voltei de novo vamos dar continuidade ó aqui ela já tá no ponto tá vendo tá no ponto ó não tá agarrando mais aí o que que a gente vai fazer a gente vai fazer bolinhas dela bolinhas assim aqui eu já deixei preparado um tabuleiro passamos manteiga e farinha de trigo aí tem que ser untadinho aí você vai pegar ó vai fazer assim vai dar uma achatadinha faz uma bolinha depende a gente tem uns que fazem grande outros fazem pequenininho depende do tamanho que você quer ir pra sua família aí dá uma achatadinha aí vai colocando em casa eu faço grande pequeno porque aqui nós somos em bastante pessoas na família grande aí a gente vai a gente vai fazendo tamanhozinho cada um faz o tamanho que deseja só já voltamos aqui olha aquela massinha que a gente fez o preparo todos vocês acompanhou aqui eu já peguei já fiz as bolinhas nós modelamos já as broazinhas e agora o seguinte passo é a gente pincelar a gema aqui nas broazinhas e o meu forno já está ligado ali a 200 graus vocês tem que assar essa broazinha a 200 graus tá coloca o forno ali pra pré-aquecer ali e depois só vocês pincelar o ovo e colocar no forno vamos pincelar aqui se você não tiver o pincelzinho tem como você também utilizar aí na tua casa um pedacinho de papel toalha e molhando e passando assim por cima você não vai deixar de fazer a sua broazinha talvez porque você não tem um pincel porque dá assim pra você fazer com um pedacinho de guardanapo vai molhando e passando por cima um pedacinho de papelzinho e toalha aqueles que não derretem muito porque tem uns que não derretem não mas tem uns que quando você molha ele esfarela na mão aí só você ir passando com delicadeza e essa broazinha vai ficar perfeita suas crianças seu esposo vai até pedir pra fazer mais tão bom pra ficar aí quando vocês fizerem se vocês puderem estar indo no comentário do vídeo dizendo se vocês fez como que foi vocês podem estar indo comentando aqui já pincelei já aqui a gema aqui do ovo agora nós vamos estar levando pro forno e quando estiver prontinho eu volto com vocês tá bom pessoal pessoal a nossa broazinha já está assada como vocês podem ver demorou 20 minutinhos para dar assada depende do forno né porque tem forno nosso forninho aqui é elétrico se for forno a gás tem uns que assa mais rápido tem uns que demora depende varia do teu forno o meu forninho aqui com 20 minutos já estava assado aqui só tem boa quantidade porque o restante está ali assando e aqui eu vim mostrar para vocês a primeira fornada como ficou como que está macia a nossa broa está macinha aqui a mesa já está posta aqui com a xicrazinha daqui a pouco nós vamos tomar um cafezinho e aqui fica aqui a dica para vocês a broazinha de fubá para vocês estar fazendo aí na tua casa e vocês também eu quero pedir vocês para dar sugestões para nós na descrição do vídeo e nos comentários de mais receita para a gente estar fazendo aí vocês podem estar dando like compartilha e me diz se vocês gostaram da nossa receitinha até mais tchau tchau tchau